Oi, meus amores! Meu nome é Stephanie Boro, bem-vindos ao meu canal Roda a Vinheta! Gente, hoje a gente vai gravar mais um desafio de casal, eu trouxe o Jota que vocês gostam muito de vídeo com eles. Tá com torçol, minha vida? Tô com torçol, gente, dá pra ver daí. É isso aí, gente, o vídeo de hoje vai ser um Kiss Challenge, você sabe como é que é, não? Mais ou menos, eu separei os negócios ali e você vai ter que acertar pelo beijo, é isso? Isso, a gente vai ter que saber quem é melhor de paladar. Isso aí. E aí, tipo assim, ele vai me beijar, só que eu vou estar vendado, então eu não vou saber, eu já não sei o que ele escolheu e ele não sabe o que eu escolhi, né? Então eu vou ter que acertar só com um beijo. Então acompanha aí e vamos ver quem vai ganhar. Isso aí. Mas antes desse vídeo começar, gente, não esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito, deixar muito like pra gente trazer a parte 2 desse vídeo, né, amor? Isso aí. E compartilha aí e não esquece de ativar o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo, que toda terça e quinta sai vídeo aqui no canal, tá bom? Bora? Bora. Gente, ó, vamos começar, vou começar vendando o Jota. A gente deu uma improvisada com as coisas que a gente tinha aqui em casa mesmo, a gente não comprou nada. Como ele não viu eu escolher ainda, então vai ficar mais difícil ainda dele adivinhar, que eu escolhi, enfim, e vice-versa. Isso aí. Vamos começar, então. Isso aí que você viu? Não pode ver, tá? Tá bom. Então olha aqui pra baixo. Pronto. Tem coisa nojenta? Não. Tá, então vai. Ó, o primeiro vai ser esse aqui. Peraí, amor. Só um momento. Tá cheirando. Tá bom. Vai cheirar automático, né, que eu tô respirando. Uhum. Tá, vem. Mano, você diga o de... Sério? Uhum. Quer mais um beijo? Uhum. Mano, eu vou chutar. Tá. É algum chocolate? Tá, se você acertou ou não, tá? Tá bom. Você vai saber no final. Tá, o primeiro ingrediente já foi. Vamos pro próximo. Vou pegar esse aqui, ó, que é pra dar uma confundida. Confu... Confudida. Zé. Confundida. Isso aí. Hum. Oi? Hum. Mano, depois eu não tenho... sei lá. Quer mais um? Uhum. Sabe o que que atrapalha? Você tá com nojo? Não, sabe o que que atrapalha? Ah. Que eu tô sentindo o cheiro da sua maquiagem, sabe? Quando chegar pra ele. Ah, sei. Aham. Sei. Mano, não sei. Eu acho que é chocolate de novo. Isso aqui é outro. Não sei. Você vai chutar chocolate de novo? Vou. Vai que eu errei o primeiro. Tá bom. Pega um que tem um gosto bem forte agora, vai. Ah, peraí, peraí. Eu tô perada. Peraí. É, cara? O que é? Eu esqueci de sacudir. Para de olhar, amor. Eu não tô olhando, você não tá com nojo. O que que é? Já pô? Não, peraí. É uma coisa que você gosta. Só pôr mais, não. Ah, que que é isso? Ai, para de fazer esse barulho. Catiu. Tá servindo. Ai. É, você viu o que não ia falar? Ah, é, eu dou um spoiler aí. Esse tava fácil. Esse item... Mas esse é picante, né? Uh. Normal. Agora corta o ingrediente, tá bom? Tá. Esse aqui eu não gosto muito. Eita, o que que é? Vem. Ai, filho. Mano, que merda é essa? Que dor de remédio. Pode dar só uma dica se é uma bebida? Não posso dar dica não. Mano, isso eu não sei, de verdade. Eu me entendi nos ingredientes, vai. Tá difícil. Nossa, eu pensei bem forte para você acertar. Nossa, eu não sei. Ai, mas tem que tirar alguma coisa. Tem que ver o que você acha que é, assim. É um xarope isso? Vai, não sei. Último ingrediente. Mano, é muito ruim esse. Muito, né? Ainda bem que eu não deixei esse por último, né? Porque esse aqui, pelo menos, vai tirar o gosto. Esse aqui, gente, ó. Eu acho que esse aqui você vai acertar. Acho que de todos, esse é o mais fácil que eu escolhi. Tá. Eu coloquei muito. Eu coloquei muito. É, o que que é? Peraí. Vamos aí, amor. Vem cá. Isso tá muito fácil. O que que é? É a chocolatada. Descala. É. É? Ih, deu outro paré. Posso tirar? Uhum. Posso olhar as coisas? Pode. Tipo assim, você só acertou... Nossa, era aquilo ali, né? Que era ruim? O adoçante. O adoçante que era ruim. Você só acertou... Cadê o chocolate? O que? Não, mano. Não teve chocolate mesmo, né? Não, amor. Ó, banana, você falou que era chocolate. O primeiro ingrediente foi banana. Você errou. O segundo foi o queijo ralado, que você também falou chocolate. Que não tem nada a ver, gente, queijo ralado com chocolate. Mano, sei lá. A pessoa sentia o cheiro da sua base. Hum, tá até cheio de bom. Aí você errou também. Aí o terceiro ingrediente foi o ketchup, que você acertou. Eu dei spoiler. Então, pra você. Tá. Aí, adoçante, você errou, que é horrível. Você falou xarope. E o último ingrediente foi o Nescau, que você acertou. Então, dois pontos pra você, tá bom? Beleza, vamos lá. Agora, vamos ver. Eu tenho que acertar pelo menos três, né? Pra eu ganhar. É isso. Bora. Meninas, comentem aí no comentário, torcendo por mim, hein? Coloca aí. Tá certo? Aham. Não dá pra olhar nada? Não, tô pronta. Eu tô de olhos fechados, tá? Ah, então tá bom. Deixa eu ver qual que eu vou começar. Morde uma coisa que eu tenho certeza que você é ruim de paladar. Vai. Nossa, eu acho que é uma coisa que eu odeio. O quê? Aquele suco de AD. Como assim? Sabe aquele suco... Aquele suco de AD, sabe? É soja? É. Nossa, eu odeio. Eu acho que é isso. Só pelo cheiro, sabe assim? Eu odeio esse suco. Mano, tomara que você não tenha escolhido, tipo, as coisas que eu odeio. Ah, você escolheu? Eu odeio banana. Não, mas tipo assim, você não sentiu um gosto horrível. Um exemplo, se você escolher maionese, eu vomito. É, eu vou ficar por maionese pura na boca? O que é isso que eu fiz? Ah, não sei. Tem gente que gosta. Vai. O que é isso? Cerveja, amor? Não sei, você acha que é? Deixa eu vermelho de novo aqui. Não, você já falou. Não pode de novo. Se você não tivesse chutado. Ah, sério? Não, mas as outras... Tá, vai, vai. Vou deixar. A última chance. Ah, é porque o... Ela quase não me beija. Ela vem cheirar, minha boca vinha parada assim. É porque assim, o cheiro do suco de soja... Que suco? Você nem sabe se é suco? Eu tenho quase certeza. Tá muito forte. O que você acha que é isso aí? Cerveja. Tá bom. Vamos pro próximo, tá bom? Tá. Tô com medo, gente. Pronta? Acho que sim. Vem cá. Me beija muito rápido. Vai, para que você quer cheirar que eu te conheço. 5, 2, 3, e... Esse aí é gostoso. É o que, então? Cheiro de uva. A gente quer vinho. É o que? Que vinho vem. Que vinho vem. Que vinho. Ô! Vinho. Tem certeza? Aham. Vamos pro outro. Já tá em qual? Quarto. Ai, tá muito rápido. Vem. Gente, gosto de nada. E? E? Vem. Isso eu não faço a mínima ideia. Chuta alguma coisa. Tô com gosto ainda do adoçante na minha boca ainda, cê pedido? Vou chutar, vai. Como eu não senti gosto de nada, eu acho que é água. Agora é o último, tá bom? Tá. Vem. Não sei. E aí? Dá mais um beijinho aqui. Deixa eu ver. Ai, que susto, menino. Tá louco? Vai. Quer matar do coração, amor. Acho que é água de novo. Água de novo? É. Não sei, ué. Peraí que eu vou colocar isso na mesa, então. Tá bom? Tá. Põe na mesa e depois você me paga. Posso tirar? Vai, tira. Vamos lá. Primeiro você falou que era aquele suco de uva de soja. Você errou. Você acertou assim. Ah, tá. Ué, eu ia falar, o que que é isso, então? Nossa, eu odeio isso. Nossa, só peguei porque eu tava ali. Nossa, mamãe, por que que você encheu o copo? Gente, o João Pedro, ele é muito exagerado, sério. Era só pra eu degustar, ele encheu o copo. Tá bom. Depois eu não lembro qual que foi, ó. Cerveja. Mas teve a cerveja. Que eu acertei. Você acertou. Esse você errou. Chocolate branco. O vinho você acertou. Três pontos pra mim, já, hein? E esse que você errou. O que que é isso aí? Foi o último. O que que você acha que é? Você falou que era água. Não sei, mano. Eu achou ele sem de cheiro. Não sei. Sem de cheiro. Vodka. Pera, você errou. Você falou que era água. Aguardente. Mas eu acho que é porque você bebeu bem pouco, então. Nada. Tinha, tipo, tinha mais do que isso aqui. É? Nossa, eu errei vodka. Não acredito. Então, depois do momento, eu vou ficar tomando puro. Então, eu acertei três e você dois? Isso. Ganhei, né, meu bem? Ganhou. Ganhei como sempre, gente. Não tem prenda dessa vez, não, né? Não, dessa vez, não. Mas, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, que é mais vídeos assim, né? Que é a parte dois, ou vocês escolher, sei lá, os ingredientes da próxima vez. Pode ser. Vai ter meta de like isso aqui? É uma meta aí. Quanto que você acha? 20 mil likes. Tá, se esse vídeo bater 20 mil likes, a gente traz a parte dois. E o melhor de tudo, vocês que vão escolher, que ele vai colocar pra mim degustar. É, os dois ingredientes aqui, vocês escolhem. Isso aí, gente. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo. De mais, valeu. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri